terra firma olá pessoal eu sou o professor liso roder esse aqui é o canal terra firma society vou convidar você para deixar o like o dislike se inscrever no canal ajudar a gente a chegar na placa de mil inscritos aqui ajuda aí quebra o galho please 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 faça parte da comunidade terra firmeza se torne o cidadão terra firma e hoje no eu recomendo cinema faroeste que eu sei que tem bastante gente que gosta e eu adoro o dólar furado juliano gemma um dos filmes mais famosos e se ficou muito famoso cada trilha sonora também né da música vários discos antigos de coletâneas de música de cinema sempre tem a música do dólar furado que nesse caso não é do ele morricone tá é aqueles é o é o western spaghetti né classicão do cinema aqui mas esse filme é muito legal ele é do giorgio ferrone tá vamos lá na ficha técnica dele aí eu começo o freestyle sobre ele o dólar furado ele tem um um plot twist lá muito interessante então assim ele tem o juliano gemma aí da galho o pierre cresce e o joseph adobati então o que que acontece ele conta a história tem uma música do do leonard skinner que chama give back my bullets que ele conta a história de os opa nossa tremeu bagulho ele conta a história de quando o exército acaba a guerra civil americana tá mais um filme que vai fazer essa crítica colocando como os os soldados confederados sendo prejudicados nessa história né o que que vai acontecer é tem uma música do leonard skinner chama give back my bullets give me back my bullets ou seja me dê de volta as minhas balas ele fala give me back my bullets put them where you belong coloca de volta onde elas onde elas merecem o que que acontece o os soldados confederados eles vão ser libertos pelos 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 é soldados da união né a guerra acabou e aí eles recebem as armas deles serradas elas elas não tem o cano então não consegue atirar e tal tem até uma cena logo no começo que o que o o capitão da risada dele né fala do personagem do gênero gemma que é o gary o hara ele fala assim é você você não atira nada não faz diferença você tá e ele pega a arma do do cara e atira assim mostra que ele é bom pra caramba aquelas aquelas coisas de macho hétero de filme de cowboy né e aí os caras vão embora e é ele e o irmão dele que estão que 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 serviram juntos então eles vão embora ele volta pra casa dele eles vão tentar ter uma vida normal a quando ele encontra com a mulher dele a mulher dele fala pra ele falou tão cobrando impostos aqui e tal a situação ficou super difícil tem vários lugares já até fiz outros vídeos aqui falando dessa situação ou seja os os soldados da união eles criaram alguns governos provisórios onde eles tentaram eles torquem também o pessoal que lutou na guerra da secessão né cobrar impostos de guerra umas coisas muito loucas assim que por uma nação que tava se reconstruindo não era a coisa mais inteligente a ser feito tanto que na acho que na é que na trindade violenta que eu falei isso a que tem uma situação dessa então o que que acontece o juliano gemma ele volta pra casa dele e o irmão dele fala assim ó eu vou tentar a vida na cidade vou vou pra lá o o personagem juliano gemma ele vai pra casa ele vê que eles estão com a condição difícil e ele fala pra mulher melhor vou tentar arrumar emprego na cidade vou vou tentar conseguir uma grana e voltar pra te buscar aqui tá aí ele fala assim mas eu volto em tantos dias tal pode confiar ele vai pra cidade ele chega na cidade ele tem um um entreveiro com os caras lá que percebe que ele era um um confederado e aí nesse entreveiro ele se ele impõe a força dele ele tem as famosas cenas de luta os caras também uma rede cima é bem legal e você tem que dar um desconto para esses filhos o filme é de 1965 né filme italiano e aí ele ele faz o que um chefe de uma galera lá que brigou com ele fala não pô você é um cara que parece ser bom tal eu vou te contratar você vai ganhar tanto e você vai notificar um cara lá que 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 ele que ele tá achacando o pessoal e tudo mais tal que é o black jack não sei o que e tal e aí ele vai quando ele chega no salão ele fala o black jack é assim tal o cara vai tá com colete preto e ele tá com a arma dele serrada ele não conseguiu uma outra arma então ele chega pra falar com o black jack os caras chegam junto com ele e quando ele vai falar com o black jack o black jack vira pra ele pra com a mão na pistola assim com a mão na pistola assim os caras metem a bala no black jack e ele vê que o black jack era irmão dele então eles matam ele ou o black jack e aí ele vai virar contra os irmãos contra os caras e os caras matam o juliano atiram o juliano gema só que antes do juliano gema sair pra vir pra cidade a mulher dele ele pega as economias e vira assim e aí ele fala ele fala pra ela ó fica com o dinheiro ela fala não leva o dinheiro ele fala não fica com o dinheiro ela fala mas você vai precisar de dinheiro lá ele fala assim eu só preciso de um dólar ele cata o dólar joga pro alto pega na mão e coloca no bolso então a hora que atiram nele eles atiram no peito dele ele desmaia só que o tiro pegou onde? no dólar que ele tinha guardado no peito que é o vai virar o dólar furado furado pela bala que segurou que ia matá-lo então ele é jogado ele e o irmão dele ele desmaia o irmão dele tá morto e eles são colocados pra ser enterrados numa vala comum os caras o senhorzinho que enterrá-lo percebe que ele tá vivo explica aí ele vê ele entende que tipo o Black Jack era o irmão dele que foi toda uma armação que os caras na verdade queriam aí o cara explica e fala esses caras aí eles tão barbarizando na verdade o seu irmão é que tava ajudando a gente a enfrentá-los e tal então o Julio Gema percebe que ele foi ousado e ele faz o que? ele volta pra cidade de um jeito diferente e vai fazer parte da gangue dos caras que foi muito rápido o contato que os caras tiveram com ele então nem deu pra guardar a imagem dele e aí ele vai fazer parte da gangue desses caras pra poder acabar com eles só que a mulher do Julio Gema não sabe disso e ela volta ela vem atrás dele o procurando o chefe da galera da cidade vê a moça aí ela explica e tudo mais que ela veio atrás dele que ela tá preocupada e o cara fala não ele sabe que ele morreu ele fala mas não conta a história verdadeira e ele fala pra ela a gente vai te ajudar ele foi morto assim fala que ele teria sido morto pelo Black Jack irmão do Julio Gema e aí o Julio Gema vai montar um esquema de se vingar só que junto dessa gangue dessa gangue dos caras tem um cara que serviu com ele e o cara começa a tentar entender o que que tá acontecendo então ele vai montar um esquema e aí ele percebe que a mulher dele tá tá presa com essa turma e que o chefe dessa galera quer ficar com ela e aí quando ele descobre que o Julio Gema é o cara que não tinha morrido ele começa a falar não eu vou me aproveitar da sua mulher e tudo mais e aí vai ter aquele plot twist de filme de faroeste e ele vai matar todo mundo vai conseguir a vingança dele mas é muito legal o modo como é construído as interpretações a trilha sonora principalmente a música tema o dólar furado é muito legal eu gosto muito do Julio Gema como ator e nessa época dos anos 60 aos anos 70 os grandes atores de filme de faroeste eram o Julio Gema o Franco Nero e o Clint Eastwood que ele veio o Lee Van Cleef também ele vai fazer uma série de filmes e tal mas os bons garotos uma coisa que é interessante você pegar aqui é que ele vai trabalhar com esse conceito do faroeste americano então você tem que entender o seguinte apesar dele ser um um espaguete western o espaguete western ele vai criar uma tendência que você vai ter assim no seu ponto máximo no bom no feio no malvado que eu vou fazer uma análise aqui dele ainda que é a ideia de nenhum personagem mais ter uma visão maniqueísta dele então você vai começar a trabalhar com essa ideia de que as pessoas são feitas pela circunstância então você não é nem bom e nem mal você vai ter momentos em que você vai ser um bom homem e alguns momentos que você vai ser uma pessoa horrível dependendo do teu interesse ou a que ponto você for exposto a um momento complicado neste filme ele vai seguir a ideia do faroeste americano tradicional ou seja maniqueísta dentro de o personagem ou ele é muito bom totalmente bom e as motivações dele contra gente que são pessoas que são ruins totalmente ruins e que eles merecem sofrer o destino que eles tiverem como no caso a vingança que a gente vai ter nesse filme aqui mas é muito legal então é um espaguete e os filmes italianos eles vão começar a fazer essa transição de deixar tudo muito cinzento assim esse aqui ainda não o Franco Nero sempre vai fazer esse papel desculpa o Franco Nero não o Franco Nero é um personagem que ele começa essa introdução junto com o Clint Eastwood de personagem que você não sabe direito se ele é bom se ele é ruim tem hora que ele você acha que ele tá certo tem hora que você não entende direito até na análise que eu fiz do Keoma neste caso o Juliano Gema sempre foi o bom moço ele é um cara bonito ele chamava muito a atenção existia uma expressão no final dos anos 70 Juliano Gema tipo o cara que era metido a ser o herói e tal meu tio Marco você tá achando que você é o Juliano Gema uma pessoa bonita também que nem você usava a Landelon e falar do Juliano Gema então ele é um cara que vai cair dentro desse estereótipo mas esse filme é muito legal e tem esse plot twist mas o lance do dólar furado é desde o começo e depois ele volta ele joga a moeda que quando ele mostra pros caras fala assim vocês acharam que me mataram mas eu fui salvo e ele joga porque ele carrega o dólar furado como um amuleto e é a explicação do nome do filme e a música que fez grande sucesso então eu recomendo o dólar furado de 1965 com o Juliano Gema o poema de hoje vamos lá ele é questão de fé então assim nesse poema eu trato de como a gente continua insistindo em tentar fazer as coisas certas em em acreditar no melhor do mundo no melhor das outras pessoas e como que isso é inevitavelmente depende de nós às vezes as pessoas não ajudam pra que isso aconteça mas a gente precisa continuar acreditando na sociedade na humanidade mesmo que isso não aconteça questão de fé a maior decepção não é ser surpreendido por alguém por alguém ao acaso mas confirmar o que tínhamos certeza que iria acontecer e mesmo assim tentar mudar o seu inevitável destino muitas vezes a a gente sente que não vai dar certo a gente sente que a gente não pode confiar em determinadas pessoas em determinadas situações mas a gente continua dando um voto de de boa vontade de de uma chance pra elas e elas não correspondem a gente é difícil viver em sociedade e tentar continuar acreditando nas outras pessoas mas a gente não pode desistir diz aí você conhecia esse filme você gostou do vídeo eu esqueci de falar alguma coisa interessante nesse filme tem uma sequência no final lá que ele tá amarrado que ele vai enfrentar os caras que ele encontra a mulher dele assim é muito legal esse filme é bem interessante de assistir ele tem ele ele cria uma série de elementos que vão ser explorados mais pra frente né a motivação do Juliano Gemma no filme do personagem dele é do ai qual que é o nome dele o personagem dele é do Gary O'Hara né então essa coisa de fazer essa associação com esses sobrenomes né irlandeses então vê a questão dos colonos né no novo mundo ali né nessa tentativa da América de fazer dar certo e tem essa questão da relação dos de sempre colocar os yanquis tentando se aproveitar dos sulistas os italianos eles tinham muitos filmes italianos e muitos filmes de faroeste nessa época tinha essa ideia de romantizar um pouco essa ideia do exército confederado assim e é bem interessante hoje a gente entende algumas coisas diferentes mas é tudo questão de contexto então quando você olha tem um documento tem uma série documental que chama Guerra Civil Americana por exemplo que saiu da 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 putz da Time Warner é um negocinho eu tenho em inglês isso daí cada episódio tem duas horas são dez episódios eles vão contar detalhes assim coisas que você nunca vai imaginar da Guerra Civil Americana e você começa a perceber que era uma guerra entre irmãos e essa questão da da escravidão não era bem a questão principal assim né ela ela foi uma coisa que perdurou que não vamos dar aqui uma de Brasil paralela tem os problemas tem o modo como foi como lidaram com essa situação como aconteceu aqui no Brasil né de você fazer a alforria dos escravos mas é uma grande desculpa na verdade tanto que os ianques vão ter a postura com os afrodescendentes depois que vai dar os problemas que a gente tem até hoje né muitos dos problemas que a gente tem hoje em relação a questão de racismo leis de direitos civis não é só por causa do pessoal do sul mas também como o pessoal do norte que venceu a guerra não deu condições pra essas pessoas né então a gente não pode ser raso nessa análise a gente tem que olhar um pouquinho além disso mas essa coisa também de querer romantizar o exército confederado como os caras bravos e tal e que também não estavam querendo coisas muito corretas é muito complexo a gente não pode olhar pra uma situação dessa de uma maneira maniqueísta grande abraço deixa o like o dislike se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de terra firma society tchau 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 tchau